olá pessoal aqui quem fala é o vei bem-vindos a mais um vídeo no canal do vs no vídeo da de hoje a gente vai continuar a nossa exploração aqui dessa nova atualização aí do deadlock protocolo o protocolo deadlock pra porque o vídeo ficou muito longo então para não ficar uma coisa muito maçante para o pessoal que não consegue ver tudo de uma vez eu dividi ao invés de eu editar o vídeo cortando as partes eu deixei o vídeo na íntegra porém dividi ele em várias partes para poder o pessoal assistir as partes e depois completar então sem mais demora fiquem aí com o vídeo e falou vamos agora ver o que é pra gente fazer aqui na jornada retorne a futura de novo dessa vez gente me lembra aí tem que ver como é que tá as que te ganha primária vocês viram que ele tem que te ganha primária né então eu nem sei na verdade se é que te ganha tem que ser em fortuna porque azar aí na insetos não é então que te ganha aqui a gente ganha aqui tá aqui tá aqui também né vai entender Quantas crianças estão de 20... Ah, tá, falando das 20 kids lá Eu digo que ela é muito... Ela cobra muito dela, né? Ah, a gente vai ter que enfrentar... Ah, com certeza... Vai ter uma nova Orbe, hein? Com certeza eu não posso falar, né? Putz, grila... É provável que teremos uma nova Orbe, né? Ela tá falando que ele... O Ennus não vai ali, né? Então ele vai mandar alguém. Quem que ele pode mandar? A Sorbe Ah, ele vai forjar provas de que ele é herdeiro do patrimônio aqui, né? É isso que ele tá tentando fazer Retorno Orbital, mas antes... Vamos ver aqui... Cadê? Cadrives... Kit Guns... Construir Kit Guns... Tambor... Olha só, não tem partes... Diferentes. Todas essas aqui eu já tenho uma de cada. Então não é isso, né? É, não... Tá bom... Não tem partes... Não tem parte nova... Ah... Tá, 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 tá... Entendi agora, ó... O que mudou aqui, ó... São essas partes primárias, ó... As câmeras que são a arma mesmo em si, ó... Continua a mesma... Só que... O que vai mudar aqui, ó... É o barato que aciona o tiro aqui. Como é que é o punho, né? Hum... Punho secundário... Punho primário. O que vai determinar se a arma é primário ou secundário vai ser os punhos. Entendi. Interessante. Conte-me mais. Conte-me mais. Depois a gente vai ver... Eu vou já fazer o seguinte, cara... Eu não quero nem saber. Enquanto... Enquanto a gente vai... Fazendo a missão... Eu vou deixar isso aqui já fazendo, já logo. A gente vai construir uma nova arca, então, aqui, pelo jeito, hein? Porque... É um diagrama por dois mil, é isso? Por que que esse aqui é diferente, é? Alto dano acompanhado de um recuo proporcional. Baixa cadência de tiro. Interessante, hein? Se você for passar, Utico... Prega se nós ainda estamos... Vamos deixar isso fazendo e vamos, né? Continuar com a nossa... Sai de fortuna, irmão. Vamos sair de fortuna. Agora as perguntas são aqui, né? Será que os Rivens que a gente tem de Kitigan vão servir pra essas armas primárias? Tempo. Vamos construir, vamos deixar tudo construído aqui já. Porque daí depois eu consigo montar num outro vídeo. Aí quem sabe a gente não vem experimentar aqui essas primárias, né? Mas vamos deixar já tudo pronto. Eu já vacilei porque eu tinha que ter deixado fazendo também as outras coisas, né? Vamos lá. Vamos continuar, então. Tributos. Será que a gente vai ter que bater algum boss aqui? Tarefa jornada. Na jornada, geralmente você faz isso sozinho. Eu acredito que é por isso que o level é tão baixo, né? Pra garantir que todo mundo, mesmo os iniciantes, consigam fazer, né? É. O mapa tá realmente muito bonito, cara. Aqui a gente tá no espaço, né? Tá no espaço, ó. Dá pra ver ali o planeta. Vamos tentar aí o mais rápido possível, né? Porque ele já deve ter mais de meia hora já de vídeo. E essa é a manopla de ouro, hein? É, a vida cobra, hein? Deslife Snake. Deslife Snake. Paguei muitos créditos para ter a oportunidade de profanar o caixão. Olha, ele estava fazendo o que aqui? Vocês viram aqui? Ele estava dentro desse negócio aqui, ó. Ah, cara, eu nem olhei, meu. Ó, tem um inimigo aqui por cá, ó. Olha, ele está sentado, mano. Se fosse um banheiro, ele já ia estar usando o banheiro, mano. Opa! E aquilo? Caraca, 800k de dano foi isso mesmo, produção? Volta o vídeo aí. Pelo amor de Deus. Opa! Coletar coroa grana 1. Alguma coisa está errada. O que ela falou? Eu nem vi. Ah! Acho que aqui é para tirar o alarme, né? Mas eu não quero, não. Pode vir todo mundo. O level dos caras é muito baixo para eu poder ficar preocupado. Bom, o mapa corpo está bem bonito mesmo. Estou gostando. E eu fiquei interessado pela jornada, tá? Jornada geralmente são umas coisas assim, bem... Meia boca, né? Mas eu estou intrigado com o que é isso aqui, ó. Parece que essa mão é o portal, né? O portal tem a ver com essa mão aí. Vou meter aqui um... Aê, tome, receba! What the fuck? Explosão, rapá. Está se escondendo por quê? Está se escondendo por quê? Receba! Oferecer moeda... Ah, garoto! Aquela moeda, então... A gente não estava conseguindo mexer no painel porque eu não tinha a tal da moeda. Será que a moeda vai... Tá. A gente só tem essa moeda aqui, ó. Um símbolo antigo e apreciado pelo próprio fundador dos copos. Nível 1, 25 abates. Nível 2, 50 abates. Como assim, cara? O que tem a ver isso aqui? Não entendi. Aí, ó. Saber o portal tem a ver com a luva, ó. Opa! Ué? Ué? Que legal! Aqui é uma dimens... Agora como o Enio está... Minha fé nunca se escondendo. Eu vivo... Uma trechade... Seguida dentro do coração da fé que eu construí... Quando os assassinos de Deus... Desenvolviam o meu transporte... ProTia. Minha... ProTia. ProTia. E o seu dono... Para manipular o tempo... Preservou-me. Uma amiga... Tá vendo, ó. Falei que ela ia manipular o tempo. A gente... O que é aquilo? Espectro de quem já foi um dia. Ela virou a protetora, é isso? Eu tenho sido convidado aqui. Falei. Permite-me mostrar-te tudo o que eu construí em seu nome. Você, Desmondia. Que... Não dá para escanear, hein? Nenhum dos dois. Pô, louco! Errou! Eu nem sei se é para... Nem sei se é para bater nos bichos ali. Não é para bater porque, ó. Está vermelhinho ali, então. Acho que eu tenho que coletar alguma coisa aqui, gente. Os bichos estão virando, tipo... Uns fantasmas, é isso? Será que é? Tá, é para mim fazer o quê, irmão? Não estou entendendo ainda. Como assim, meu filho? Eu não sei. Pai! Você está fazendo descanso. Vem agora. Proteia has scanned her kin, e com isso, ela está reinvigorada. Agora, meu amado, se você não se preocupa, show our guests the door. Ih, caramba! Ah, ela fez eu voltar no tempo. Olha que legal! Nós temos um lock em você, Outwilder. Boa sorte. O que? O que? O que? O que? Outwilder, eu estou pegando feitos sensorials de uma viagem que você não levou nunca. Que maneiro! Estou ouvindo-me dizer coisas que eu nunca disse em um lugar que eu nunca vi. Harvus? Ele registrou uma coisa que não aconteceu, é isso? Ele está ficando maluco. Não, hoje não. Hoje não. Não. Pode te ativar aqui, meu, né? Para não cair aqui e passar vergonha, né? Caramba, meu, o mapa está bem grande e está bem bonito, viu? Ah, olha! Está para você matar ele quando ele vira espectro também, né? Ó, muitos corpos aqui que não existiam, né? Aí, bom, já está aqui na frente já. Ó, dá para atirar duas vezes. Dá para atirar primeiro e depois quando ele está em forma de espectro ali, né? Meu, olha que legal, meu. Está muito bonito o mapa mesmo, hein? Vamos embora. Vamos embora. Bom, vamos lá, a gente tem uma mensagem aqui do Nathaniel. Já vai vendo o mesmo perigo, ah, tá. Já vai vendo o mesmo perigo. Estão com medo que a proteia... Esse é o famoso caso, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Sei. Cremeu na base agora, né? Com medo da proteia. Chores... O que é isso aqui? Chores, diagrama? O que é isso aqui, irmão? Tá, vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa de peça, gente. É, Chores, o nome? O que é Chores? A gente precisa de uma lâmina, um cabo e um núcleo. Uma glívia obscura da Providência Corp, intrinsecamente vinculada à tecnologia espectral. Interessante, hein? Vamos lá, vamos procurar isso aí, gente. Poderia ir com outro frame, né? Também, né? Não faz diferença nenhuma. Aí a gente dá pra passar de teno aqui, eu acho. Bom, vamos lá. Aqui sim é uma espionagem, ó. Aqui sim é uma espionagem, agora. Pra resolver fazer uma espionagem. Tá, droga. Tá, vamos fazer a espionagem rápido, vai? Depois a gente olha o mapa. Um outro dia, vai. Vamos ver quem é mais rápido. O Helios fazendo análise ou eu chegando nos pontos? Vamos ver quem ganha. Aí você me pergunta, por que você saiu do frame, vagabundo? Por nada, não precisava. Tá, eu não sei se aciona ali o alarme ou não, né? Vamos ver aqui. Que beleza, hein? Que beleza. Bem na hora que eu fiz, mano. Beleza, vambora. Ó, já pegamos um. Ah, tá. Então vai ser beleza, vai ser facinho aqui. Eu quero ler o que ele tá falando, mas o fogo, a fusão, o wide progress, sempre acompanha de riscos e violência. E aí, vamos lá, vamos lá. Ah! Ali tinha uma coisa que ia adicionar o alarme. Tá, vamos ver aqui, ó. Eu quero ver... Meu, esses mapas, os corpos, são muito legais. Nesse sentido aqui de... Você descobrir como fazer, ó. Porque, ó, tem algum caminho aqui por cima pra fazer, ó. Tá vendo? É legal a gente saber, né? Mas, de qualquer forma, dá pra você vir direto também, né? Não tem muito segredo, né? Dá pra vir direto. Tem bastante tempo pra vocês fazer a missão ali de... Se você tiver ali também os decodificador automático. É só pôr um atalhozinho aí no teclado. Não tem como errar, gente. Não tem. Tem um outro negócio ali de medalha. Sei lá, moeda, o que que é aquilo. Olha que maneiro isso aqui, cara. É tipo um reator, né? Ah, esse aqui me parece que é mais, né? Aqui eu vacilei, ó. Eu tinha que ter feito com o... Eu tinha que ter feito com o frame pra ele ficar invisível, né? Aqui tem uma porta, então provavelmente aqui vai ajudar a cortar algum tipo de caminho. Tá, ali tem uma porta. Será que aqui em cima tem alguma coisa? Ah, aqui tem, gente, ó. Aí você vem com limbo aqui numa missão dessa aqui, ó. É só cair direto. Não tem segredo nenhum. Aí pronto. Olha aí, pronto. Essa aqui tava muito na cara que tinha alguma coisa ali em cima, né? Ou também, né? Pode vir direto ali, ó. Pelo jeito também, que é que nem eu falei, né? A chance de você não conseguir fazer a tempo é quase zero, né? Eu nem vi se tinha passagem ali também, ó. Se bobear, tinha uma passagem ali também. Eu entendi por que que ele tá focando tanto nesse gosto de fogo, não sei o que, e fusão, né? Esse whole crew is a whole other order of intelligence, and that's bad news. Get back to your ship. You need to figure out this source thing. Aí, pronto. Vamos rápido que eu já devo tá com uma hora já de vídeo, sei lá. Pegamos tudo agora. Se acontecer de ter tempo, a gente vai pegar e vai acelerar, né? Pra fazer a... Acho que eu tenho ali, tem 900 platina. Dá pra gente acelerar. Acredito, né? Não sei. Não sei.